Através desse vídeo irei mostrar pra vocês duas câmeras super potentes Uma dela funciona pra que você possa fazer vídeos de aventura Pular de bungee jump, saltar de avião, anobras de skate, corrida pela rua A outra, ela também funciona pra isso, mas não tem a mesma eficiência E a eficiência dela é pra que você venha fazer vídeos vlog pro seu canal Porque ela é muito indicada também A câmera de ação se chama Insta360 Irei mostrar aqui algumas imagens que ela é capaz de fazer Essa câmera é surpreendente Ela tem a capacidade de gravar em 360 graus Olha só como é que ficou essa imagem Ele jogou a câmera e ela captou tudo que estava ao seu redor Por isso tem o nome de Insta360 E o valor dela? Quanto que custa? Tá aí na tela Ela tem dois modelos, uma tem a tela e a outra não Você achou barato ou cara? Pela qualidade o preço tá bacana Pelas condições de muitas pessoas o preço não tá bom Vamos para a próxima câmera que se chama DJI Osmond 4K Irei mostrar também imagens delas aqui pra você ter noção de como que ela é Essa câmera se chama DJI Pocket 2 Super leve, dá pra levar pra qualquer lugar Além de ter uma das melhores imagens que eu já vi na minha vida Ela tem outra coisa de muito bacana que você pode levar no seu próprio bolso pra qualquer lugar Se você apertar no botão da frente ele vira a câmera no modo selfie E uma das coisas que ele tem as vantagens é a estabilidade mecânica da imagem Uma ótima captura de som em 360 graus E o que você precisa saber sobre esse produto é que ele não é uma câmera de ação para gravar esporte Mas mesmo assim tem uma ótima qualidade e garante que seu vídeo fique top Essa câmera é específica pra fazer vlogs Também tem uma estabilidade fantástica Você pode fazer corrida na rua que ela não vai ficar tremendo Ela vai manter estabilidade É uma puta de uma super câmera que você pode estar melhorando seus vídeos pro seu conteúdo A gente sabe que os nossos vídeos ele tem mais visualizações devido a resolução da imagem Se você gravar com uma VGA o pessoal não vai nem dar ideia pra você Mas quando você começa a fazer seus conteúdos com uma câmera de qualidade Você mostra profissionalismo naquilo que você está fazendo E o valor dela é esse valor aí Irei mostrar dois valores pra vocês Uma é somente a câmera de 2.463 E a outra é o kit completo de 6.449 6.449 6.449 ela completa o kit completo E tem somente a câmera que está 2.466 É aquele ditado O preço está super barato pela qualidade que ela tem Agora pelas condições de muitas pessoas Tá caro Resumindo Se você tem condições pra você Tá ótimo Agora se você está procurando ter condições pra poder comprar Vai ficar salgado Parcelar em várias vezes né Mas uma coisa eu te garanto Qualidade não vai faltar no seu canal Esse vídeo que eu estou fazendo não é numa câmera dessa É num iPhone 11 Pro É o que temos pra hoje Se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal Deixa aí seus comentários E qual das duas câmeras você mais gostou? DJI Osmond 4K Ou Insta360 Deixa no comentário